Abertura O que é isso? E aí 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 Não dá pra dizer que não pode ser o que você pode ir. É isso aí. Aplausos. 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 E aí 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 Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EFFECTIVE EFFECTIVE A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL EFFECTIVE CIDADE NO BRASIL EFFECTIVE EFFECTIVE E aí 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 Você gosta de um jogo de combate? É uma vez que eu estou tentando. A primeira vez, você pode usar o segundo jogo de combate? É uma vez que você pode usar a chamada de combate, pois você pode usar a chamada de combate. E apoiar o lado que você pode usar. Tchau, tchau. 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 Tchau.